Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Gabriela Maia, se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê seu joinha, curte, comenta, ok meus amores? E para vocês que já estão inscritos no meu canal, gratidão imensa! Amo todos vocês do fundo do meu coração! O que seria de mim, Gabriela Maia, sem vocês? Gratidão imensa! Ok, meus amores? Hoje eu vou falar sobre essa maravilhosa Deusa Menos, hoje é sexta-feira, sexta-feira linda, meus amores! Sexta-feira, de Deusa Menos, essa Deusa maravilhosa, essa Deusa do amor, da prosperidade e da fertilidade, ok? É uma historinha curta, não é muito longa, é uma história linda e vou ensinar também um ritual para vocês, que eu sempre faço na sexta-feira, ok? A Menos, a Deusa do amor e da beleza! É equivalente a Afrodite, na mitologia romana, a Deusa Menos é a mesma a Deusa Afrodite, só que uma é da mitologia romana e a outra é da mitologia grega, ok meus amores? Existem duas teorias sobre a origem da Deusa, a primeira diz que ela foi gerada pelas espumas do mar, dentro de uma espécie de concha, outra afirma que a Deusa é filha de Júlio. O simbolismo de Menos, representado por um cisco e uma cruz, é associado, é o símbolo astrológico do planeta Menos, ok? E está associado com a Deusa, a Deusa do amor, a Deusa grega e a Deusa romana. Na biologia, esse mesmo símbolo simboliza o gênero feminino. A representação de Vênus é de uma mulher jovem, bonita, com o ideal de beleza, seu corpo é escultural, com medidas equilibradas e por isso é também associada ao erotismo. Em algumas imagens, ela aparece num carro guiado por cisne e tem imagens também que ela está dentro de uma concha, ok meus amores? Essa Deusa também pode ser invocada através do quartzo rosa, o cristal que simboliza o amor. Ou pode ser uma concha do mar, ou uma rosa, vermelha ou rosa. Ela tem o objetivo de atrair, de elevar as energias do amor. Um ritual para a Deusa Vênus é ter a energia sempre viva, meus amores. É montar um altar com flores, decorar com frutas. Vênus é simbologia pela vida, pelo crescimento e pelo cuidado, ok meus amores? Eu sempre faço meu ritual na sexta-feira. Eu sempre... Meus amores, desculpa o barulho, tá? Minha rua é muito barulhenta. E hoje eu acho que é porque é sexta-feira, o barulho está até demais. Mas tudo bem, vamos lá, vamos focar aqui, né? É... O meu ritual, como eu estava falando, eu sempre faço. Eu coloco uma vela rosa ou uma vela vermelha. Se não tiver, pode colocar uma vela branca também, tá? Eu coloco um prato bem bonito, bem bonito mesmo. Com frutas, frutas da Deusa Vênus, que é a maçã e o morango, sabe? Coloco bastante assim, aqueles morangos bem bonitos, a maçã bem vermelhinha. Coloco também um incêndio de rosas vermelhas. Se não tiver de rosas vermelhas, pode ser qualquer tipo de incêndio, tá? Coloco um jato também, com flores rosas e flores vermelhas. Misturo elas assim, sabe? Fica muito lindo, muito bonito mesmo. Me conecto com a herengia da Deusa Vênus. Eu sempre tenho aqui no meu altar, em cima do meu horário, no Caminho de Vênus, esse quarto sorroso. Tá vendo? Eu tenho também essas duas pulseiras. Uma dourada e a outra é da Deusa Vênus mesmo, tá? É quarto sorroso. Eu tenho uma pulseira. Tenho também esse óleozinho. A minha mestra, Cíntia Bernard, que fez no dia e no horário da Deusa Vênus, ok? A minha mestra tem até um canal maravilhoso, meus amores. Se eu fosse vocês, também seguia ela, viu? Seguia ela. Império do Tarot. Maravilhoso. Ok? Então, eu sempre faço, sabe? E tenho duas cartas aqui. Imagine, sinta e receba. No seu cantinho, medita. Faça sua meditação. Imagine, sinta e receba. É um bom meditar, meus amores. É ótimo, maravilhoso. Faça a magia acontecer, meus amores. Deixe essa magia do amor acontecer na vida de vocês. É maravilhoso. Ok? Medite e deixe a magia do amor. Hoje é sexta-feira. Sextou, meus amores. Sexta-feira linda. Usa bastante, abusa. Use e abuse no rosa, dourado, vermelho. É o dia do amor. O dia do encantamento. Dessa deusa empoderada. Que é a deusa Venos. Ok, meus amores? E aqui na carta do Tarot. Aqui tem o simbolozinho da deusa Venos. Está vendo? É a Imperatriz. A Imperatriz simboliza a deusa Venos. Ok? E tem também, eu não sei se vai dar pra vocês verem. Porque eu tenho uma máscara do símbolo da deusa Venos. Está vendo? Esse aqui é o simbolozinho da deusa Venos. Eu tenho tudo da deusa Venos, meus amores. Tudo. Eu amo essa deusa. É uma deusa empoderada. É uma deusa que cura. Que prospera. Sabe? É uma deusa do amor. É uma deusa maravilhosa. Ok, meus amores? E como sempre, a minha corujinha está aqui. Aqui na minha mesa. Me ajudando a meditar. Fazer as minhas orações. Lendo pra ler as minhas cartas. É a coruja da sabedoria. A coruja simboliza a sabedoria, meus amores. É o arquétipo da sabedoria. Ok? Por hoje é só. Por hoje é só. Adorei estar com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, dê seu joinha. Ok, meus amores? Ok, meus amores? E muita gratidão para as pessoas que estão me seguindo. Agradeço de todo o meu coração. Gratidão imensa por todos vocês. Que seja uma sexta-feira maravilhosa, com muito amor, com muita harmonia. Seja fonte de amor, meus amores. Ok? Que seja uma sexta-feira com muito brilho, muito empoderamento. Bastante amor, bastante paixão na vida de todos vocês. Muita paz, saúde também. E muito dinheirinho, muita prosperidade, muito dinheiro no rosto. Ok, meus amores? Por hoje é só. Amanhã estarei de volta. Beijo, beijo, beijo. Bem grande no coração de cada um de vocês. E tchau, tchau.